Eu não vou embora, eu não vou embora Bom dia! Gente, lavei meu rosto com esse sabonete da La Roche Que eu uso ele há anos E aí eu fico fazendo intervalo Eu também lavo com esse shampoozinho da Johnson Que tem o pH super balanceado De manhã eu lavo com esse e à noite eu lavo com o outro E aí, gente, eu estou usando aqui esse serum da Naturativa Ele já hidrata a pele, ele tem colágeno Ele é incrível, incrível Eu sou extremamente apaixonada por ele Eu passo aqui, ó E aí... Nossa, minha pele tá muito boa Eu também passo aqui, passo no pescoço, tá? Ó E aí eu uso, gente Esse produtor solar aqui Shishido É um produto solar Chinês Chinês não É japonês Desenvolvido no Japão Ele é muito, muito bom Não sei se vocês conhecem A linha da Shishido, né? Uma linha muito boa Muito boa, muito boa, muito, muito Eu venho, passo aqui Ai, deixa eu passar mais Ele é incrível, gente Esse porque eu estou usando aqui Pra mim Que tem o melasma Ele é maravilhoso E aí Eu vou passar um pozinho Que eu vou Eu vou Pra academia Eu tava numa ligação Falando sobre trabalho Viagem Negócios Com um amigo meu Que inclusive Chaquete E aí Eu uso esse daqui É um pozinho normal, tá? Sem marca Sem nada E aí, gente Vem pro blush Muito simples, gente A minha rotina, assim De Skincare Claro Eu Eu cuido muito Da minha pele Porque Pra você não fazer um ribão Na sua cara Você tem que ter a pele bem Bonita Bem lincinha, né? E aí Eu venho com isso aqui Pra fazer o Contornozinho Aqui, ó Pronto Ai Hidratante Dizendo Sempre Para poder Hidratar as lábios Muito importante Prontinho, gente Pele pronta Tá frio, viu? São Paulo Tá frio, gente Agora eu vou treinar E depois Vou ficar livre já Ó Que é o G6 Também Eu tenho que gravar Cubre ainda Dica do dia Vou colocar um casaco Porque tá frio Ai, eu vou colocar Esse meu casaquinho Que risquei Então Dica do dia, gente Ai, que frio Seja você Não mude Pra agradar A ninguém Porque quando você muda Pra agradar A alguém Você se perde De você Você se perde Da sua essência E se perder Da essência Vai te adoecer Vai te adoecer Fisicamente Psicologicamente Então Não mude Não queira Agradar a todos Porque você Não vai conseguir Agradar a todo mundo Não ligue Para as críticas Todo mundo Vai falar mal De você E que bom Isso significa Que você É uma pessoa De brilho Uma pessoa de luz Porque quando uma pessoa Fala mal da outra A pessoa tá se destacando E tudo que Se destaca A outra Fala mal Então Siga Pronto, gente De moletom Não é um moletom Mas é uma camisinha De mão comprida Toda fechadinha Que é assim Que eu gosto De ir pra academia Gente Eu não gosto De ficar muito Amostra não Só quando tá calor Mas eu gosto De treinar assim Eu até coloco um top Porque quando eu começo A suar Quando eu chego Na academia Eu começo a me movimentar Porque eu faço Muito cardio E aí Antes de fazer Musculação Eu faço Eu faço uma hora De cardio Aí eu transpiro muito Aí eu tiro Aí depois eu coloco Novamente Tá bom? Ó Pros meus fãs Fiquem calmos Ó, gente Tá tão frio Aqui em São Paulo Oh my god Eu coloquei a meia hora Do app que eu venho no avião E aí Eu também não gosto De treinar, gente Mostrando meu corpo Não gosto Na verdade Na verdade eu não gosto Muito de deixar Meu corpo à mostra Eu gosto de roupas Mas Que me esconda Sabe? Eu gosto de esconder Meu corpo Eu não Eu fico Às vezes quando eu tenho Que usar algum look Assim, sabe? Tipo artístico Que mostra muito Meu corpo Vocês não tem noção Como eu fico com vergonha Eu fico me tampando Assim, ó Me fechando Eu não gosto, gente Eu sou bem reservada Eu acho que quando você Esconde mais É melhor É melhor Acho que a mulherada Tem que esconder Mais o corpo Mas aquela A pessoa que não se ama Ela agrada demais É boazinha demais Explica demais Fala demais Age demais Tudo em excesso Para justificar O seu próprio Você já virou O filtro do TikTok Que deixa a pessoa Super sarada Eu fiquei assim, ó Sério, gente Fique assim Passada É por isso Que eu Gente Eu não tenho Tinder Eu nunca entrei no Tinder Não sei nem como funciona Esse trem Até porque Sempre fui Sempre tive relacionamento De muitos anos Então Eu não sou de ficar solteira Muito tempo Mas Não dá pra confiar Nesse trem Até De conhecer pessoas Na internet Eu gosto de conhecer pessoas Ao vivo Até pra sentir a energia Da pessoa O brilho A química Meus amores Tomei o meu manipuladozinho E Almocei Tomei o meu manipulado Que é pro treino Antes do treino Que a minha médica Me passou Que tá na hora De eu voltar pra ela Já tô vendo Depois do dia 20 Que é onde eu vou ter A agenda livre Lá pro dia 22 Eu estou indo pro Vou ver se eu consigo ir No Rio de Janeiro Pra ir na minha médica Pra refazer tudo Reformular tudo Com certeza Ela vai pedir Todos os meus exames Vai me virar De cabeça pra baixo E eu acho isso ótimo Tô esperando aqui Resolvendo algumas coisas De e-mails Coisas de métricas De Instagram Tudo E Tô vendo aqui Um rios Que eu vou fazer Que eu tô Já editei Inclusive Mas eu vou reeditar Novamente Pra postar pra vocês Pra ver se eu consigo Postar hoje Tá A minha professora De inglês Eu comecei Nenhuma semana Fazer curso de inglês E ela mandou Ela falou Vem o que você gosta Eu amo Eu amo música Ouça músicas Com legenda E sério também Filme sério Eu amo essa cantora Gente Manipulados Da Natura Ativa Ó Eu sou muito Estabanada Mano Com vitamina C Youtube Music Tem mixes perfeitos Pra cada mood Sério mesmo Pra qualquer mood Assine Youtube Music Premium Para os crianças Daí eu me perdi No que eu ia falar Tô esperando Os manipulados Que eu tomei Cafeína Enfim As fórmulas Que eu ia de treinar Fazer efeito Pra eu poder Ir pra academia E treinar Como eu treino A academia É pertinho Daqui de onde Eu moro Dá pra ir andando Eu tô esperando Fazer efeito Por enquanto Eu estou aqui Trabalhando No meu celular Porque o meu celular É o meu veículo De trabalho Tudo meu Fica no meu celular Minha empresa Tudo Não consigo resolver tudo Inclusive Tô resolvendo coisas Do banco Que eu viajei Deixei o meu cartão Do Santander Na conta física Lacrado E gente Eu não sei Se eu perdi Não sei o que aconteceu Sumiu Ai eu já falei Com o meu gerente Aqui do banco Já cancelou Tudo E eu pedi outro Tem gente que fala Ai Nádia É Gente eu tô bem fanha Tô bem fanha Depois que Nem vou falar Se eu for falar Uma coisa Que pra vocês Vai gerar polêmica Tô fora Tô bem fanha Não sei se eu vou ter Que operar Meu desvio Sabe Porque eu tenho Um desvio aqui Uma carne esponjosa Aqui no meu nariz Que tá Cada vez mais Ela tá fechando mais Ai tá ruim Pra respirar E aí É mais de um lado Sabe Eu tô adiando Essa Essa cirurgia São seis anos Já É porque eu tenho Um medo Gente Eu tenho receio De mexer Sabe Fazer cirurgia Mexer no meu nariz Meu nariz é tão perfeito E ficar torto Alguma coisa Eu tenho muito receio Aí eu vou falar Tem gente que fala assim Ai sua voz mudou Mudou Depois do covid Mudou Mudou Eu peguei esse trem Três vezes Porque eu viajava Muito, 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 muito E aí Peguei E aí eu tive Eu tive Que foi Um momento muito forte Que foi bem difícil De curar Quase fui É Saturação baixou Tudo E eu tive Muita tosse Então Eu passei um mês Tocindo Assim Eu consegui nem falar Perdi até a voz Então A minha voz Nunca mais Voltou ao normal Nunca mais Deixou sequela Na minha voz Entendeu É isso Ela ficou fanha Se você tem que fazer fono Eu tô Não Eu sei Tocindo É isso Tocindo Eu Tocindo Mais Tocindo Agora Eu Oi meus amores, gente, eu não consigo ter um minuto de paz, né? Deixa eu contar aqui pra vocês rápido. Eu estava treinando e aí, pra quem não sabe, eu estou sendo monitorada 24 horas, né? Nos meus dois celulares. Vocês lembram que tentava invadir a minha conta, minhas contas, né? E aí eles estão monitorando tudo pra poder pegar essa pessoa, né? Porque lugar de gente assim é na cadeia, né? Independente do nível social. Como vocês sabem, eu sou bem justiceira. Acho que certo é certo, errado é errado. E o errado tem que pagar pelos seus erros. E aí me ligaram, me avisando que eu tinha que trocar minhas senhas. Olha como é que eu estou. Eu cheguei e nem tomei banho. Já vim correndo, trocar as senhas, tudo mais. Porque eu estava treinando e eu estava tentando subir, né? Meus treinos pra vocês. Porque, gente, eu não gosto. Na verdade, eu detesto. Filmar ao meu dia a dia e postar depois. Eu não gosto. Porque acumula, não acho legal. Eu gosto do orgânico. Eu gosto de filmar e postar, filmar e postar. E aí eu estava tentando subir, né? Minhas postagens não estavam conseguindo. Estavam dando erro. Aí eu corri e fui na central, né? Pra ver, né? Na administração do meu Insta. E deu um bug, né? Estava dando um bug. E aí... Imediatamente já estavam tentando me ligar. E aí eu não vi, né? No outro meu número. Aí quando eu retornei de volta, me avisaram isso, né? Que estavam tentando invadir a minha conta. Deixa eu falar uma coisa. Porque pra vocês contar uma coisa, pra vocês, muito engraçada. O que aconteceu comigo. Quando eu viajei, né? Ela fez a viagem internacional pra Dubai. Na ida, né? Eles... Ele olhava pro meu passaporte e olhava pra minha cara. Aí o passaporte olhava pra minha cara. E daí eu não... Aí me mandaram pra um outro lugar. E eu fui. E aí passou, né? E aí ele ficou olhando pra mim, me analisando. Aí eu passei. Na volta, aconteceu a mesma coisa. E aí, né? Na volta, eles ficaram assim. Ele ficou falando em inglês, né? Ele me perguntou, gente. Mas cem vezes a minha idade. Mas cem vezes a minha idade. Eu já estava sem paciência. Aí eu fui pro Google Tradutor. Eu fiquei desesperada. E perguntando a minha idade, minha idade, minha idade. Por quê? Eu vou contar pra vocês. Bem, acabei de fazer uma refeição. Vou tomar um banho agora. É, gente. Eu só queria falar uma coisa pra vocês. Não confie em ninguém. Não confie. Não confie. Hoje em dia, gente, tá muito complicado. Tá muito complicado você confiar nas pessoas. E eu só confio na minha mãe. Minha mãe, minha família. Resto. Resto. E eu falo isso pra vocês. Por experiência. E por tantas e tantas coisas que eu já passei. E passo. Faz total sentido isso. Porque também eu fui no... Quando eu fui no restaurante mais alto do mundo. Jantar com as meninas. A moça que veio servir o champanhe pra gente. Quando ela veio me servir. Ela olhou pra mim e me perguntou. Em inglês. Qual era a minha idade? Porque eu aparentava muito novinha. Ela achou que eu era de menor. Aí as meninas até brincaram. Assim. Não, não. Ela é de maior sim. Ela é maior de idade. Tá. E começaram a rir. E aí eu meio que fiquei boiando. Sabe? Tipo, o que que ela tá falando? Aí. Uma das meninas falaram assim. Não. Ela perguntou sua idade. Falou que você é... Aparentava muito jovem. Muito novinha. Tipo. Aí as meninas falaram. Não. Mas ela é maior de idade. Viu? E começaram a rir. Então. É sobre isso. Mas que bom, né? A genética aqui, ó. É boa. E aí, gente. Sabe o que era? É porque. Tipo. Eles estavam me achando muito mais nova. Do que a minha idade no passaporte. Amém. E acontece muito isso comigo, gente. As pessoas olham pra mim pessoalmente. Assim, me acham muito mais nova do que eu realmente sou. Porque eu realmente imprimo muito novinha. Né? Que inclusive eu já... Há anos atrás eu era barrada em lugares. Talvez. Tipo. Porque eu imprimo bem mais nova do que eu sou. Na verdade. E aí foi isso. Eu achei que... Nossa. Será que é porque eu estou morena? Será que são... É os meus cílios que estão diferentes? E aí na volta eu descobri que não era isso. Era porque... Eles achavam de repente. Não sei. Que não estava batendo a idade, sabe? Que era falso o meu passaporte. Eu ia postar o vídeo pra vocês, né? Que eu fiz. E... Da viagem. E só que passou do horário, né? Nossa. Olha como eu estou toda bagunçada. Só que passou do horário, né? Porque eu tenho essa coisa de cronograma, sabe? Horário de postagem. Eu posto sempre no meu melhor engajamento. Pra poder engajar e entrega-se melhor no Instagram. E aí passou do horário por conta do que houve, né? Mas amanhã eu vou subir esse vídeo pra vocês. Tá bom, meus amores? Porque eu coloquei a enquete lá. E eu vi que a enquete do vídeo, né? Vocês preferem o vídeo. Então... O vídeo será entregue para vocês. Vocês que mandam, tá? Um beijo. Tchau. 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 I know you're thinking I'm heartless I know you're thinking I'm cold I'm just protecting my innocence I'm just protecting my innocence I can see your power Taking care of the place Taking care of the place